A CIDADE NO BRASIL 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 Notei que havia algo muito semelhante à carne Foi arriscado Mas morrer de fome não era uma alternativa Com a área aparentemente limpa Me aproximei com calma E percebi que havia algum tipo de geleia no chão Com uma coloração verde fosforescente E tinha um odor muito chamativo e peculiar Talvez fosse o alimento dos insetos Peguei tudo o que podia E voltei para o abrigo mais rápido que pude Afinal A noite é longa Escura E cheia de terrores Durante aquela madrugada Em meio a pensamentos desconexos Senti algo que há muito tempo não sentia Era um sentimento de bondade e companheirismo Vindo da criatura que há pouco era o meu algoz Eu senti que a partir daquele momento A minha busca por respostas Já não seria mais tão solitária Pela manhã Meu abrigo foi tomado por um cheiro muito bom Que vinha do lado de fora Era a geleia dos insetos Me sentei calmamente no banco improvisado Coloquei a geleia sobre aquele projeto de mesa E senti um sabor absurdamente agradável Que se parecia muito com o mel Aproveitando o estoque razoável de alimentos Que consegui Resolvi voltar todas as minhas energias Para a segurança do meu abrigo Precisava de muito material E muita energia Precisava me sentir absolutamente segura Um dos insetos ainda estava na região Provavelmente era um filhote Não me parecia de fato que ele estava atrás de mim Na verdade ele parecia curioso E essa curiosidade custou sua vida Quando ele pisou em uma das armadilhas A lei da selva é assim Ou você mata Ou você morre E por falar em morte Algum tempo depois Estava eu sendo caçada novamente Mas dessa vez O meu predador era um animal inusitado Tratava-se de uma lebre selvagem Que provavelmente estava protegendo sua alinhada Eu queria evitar o confronto direto Mas ela era extremamente veloz E conseguiu me arranhar por diversas vezes Até que com um golpe só Eu abati a minha provável refeição Estaria eu me acostumando com essa rotina desgraçada Precisava limpar os ferimentos causados pela lebre Afinal uma infecção na minha situação atual Poderia custar a minha vida Era melhor eu repousar um pouco Colocar a cabeça no lugar Após descansar Fui com tudo para finalizar a construção do abrigo Precisava de mais pontos estratégicos Precisava de armadilhas E de mais rotas de fuga O material da região começava a ficar escasso E talvez fosse a hora de começar a pensar Em deixar esse local completamente inóspito Mas a vida é uma caixinha de surpresas E quando eu pensei que as coisas estavam começando a melhorar Senti uma rajada de vento muito frio Que chegava a cortar meu rosto Isso mesmo Eu estava no meio de uma geada Praticamente sem comida Se existe algum tipo de divindade me guiando Provavelmente ela está jogando dados com a minha vida Isso ficou ainda mais claro Quando em meio ao frio aterrorizante Ouvi um estampido muito alto de um raio Que caiu próximo ao meu abrigo Como se já não bastasse aquela onda de frio Agora eu tinha que me preocupar com raios Que poderiam a qualquer momento colocar tudo a perder O barulho foi tão alto Que despertou os demais insetos que haviam na região Que provavelmente estavam hibernando Acho que vou ter que lidar com eles em breve Enquanto ainda tenho forças para pensar A carne de inseto da qual eu estava me alimentando Não era muito saudável E durante uma das minhas refeições Comecei a sentir uma forte dor no estômago Eu estava intoxicada no meio do nada Sem nenhum tipo de medicina Seria mais uma noite longa Porém O urso polar que agora era meu único companheiro Me trazia algum sossego em meio a dor e agonia Resolvi dar um nome para ele Resolvi chamá-lo de Ted Ted agora fazia parte da minha história E eu me pergunto Até quando Abre-se Jklore Ficou Ficou